e o pessoal olha nós aqui de novo em hoje nós vamos lá para americana vamos lá ver o rodeio lá de americana é belo eu tenho certeza que vai dar um belo do rodeio porque é a pbi pela pbi né tem uma boiada boa os cowboys são ótimos positivo e se vocês gostarem do rodeio gostarem do vídeo vão lá da seu like se inscreva positivo assista até o final não deixe de dar seu like que não vai te custar nada não deixa de se inscrever e compartilhe vão pra lá sem muita conversa vamos pra lá ver aí você aí vocês vão conferir tá e os pontos lógico os pontos para o campeonato nacional e para o campeonato internacional da professional no riders beleza vamos começar ou não vem aí ramon de lima ele que é de rio branco no acro e vem preparando ali touro coronel do tercio miranda vem posicionando no touro que proporcionou uma nota 90 pontos na noite de ontem é ele tem um supertono nas mãos Rafael Ramon de lima que foi o vencedor do iron cowboy em arlington no texas nessa versão aqui que vocês estão vendo o iron cowboy lá ele colocou no bolso 100 mil dólares vem posicionando vem posicionando a partir de agora é com você vambora lá a mão de lima para e mete apostas esportivas é o portão que vai começar a noite de hoje como que vamos lá a mão de lima agora é com você cadê o povo certamente aqui americano começa agora com você o touro coronel já proporcionou uma nota na casa nos 90 pontos aí vem posicionando vem acertando agora vai ajeitando o estado da responsabilidade podemos abrir a noite de hoje tem 30 segundos quem sabe é o final agora a mão de lima caminha bem tem oito segundo o americano Vamos ver, tudo ok ali, uma salva de palmas aos nossos anjos da arena, salva-vidas que foram apresentados aí, André. Rapaz, rapaz, o nosso amigo Ramon de Lima começa mostrando como vai ser a noite de competição e vai ser muito quente, uma montaria sólida, um toro, dando a impressão de ir para um lado, vem na mão dele, ficou fácil para o nosso atleta. Três toros montados, um com sucesso, 88 pontos, caiu, onde caiu, Rafael? Três toros, seis pontos, 95 pontos, peço uma salva de palmas a ele, mas infelizmente está fora da disputa, Emerson. Ele precisava vencer esse toro de qualquer forma, olha a felicidade que ele põe, o Emerson está jogando tudo com o braço de equilíbrio na direção do toro, o braço que vai para o alto foi tentando alcançar o toro, mas o toro foi um pouco mais rápido que ele, não deu, vem matar. E aí? E aí? E aí eu chorei? O Ademir de Souza, ele que é de São Miguel, do Guaporé, na Rondônia. Jovem de 23 anos, vem a porta do avião das nove do dia norte, André. Ademir de Souza, dos dois toros montados, ele vem com uma nota muito boa de 89 pontos e meio. Ele precisa quanto para alcançar o líder, Rafael? 65 pontos e meio para entrar no top 8. E o próximo líder da competição? 88,25, ele assume a conta. Seria melhor para ele os 88,25, agora por quê? Ele pode garantir mesmo que temporariamente a sua estada no top 8. Já foi o Zinho que foi na contramão, pega o balanço agora. Vem com ele, acompanha o movimento do toro. Até o final, galera, vem com você. Palmas da aérea americana! É, as coisas vão mudar do toro a toro e ele faz. Depois de três toros montados, é o segundo que ele vence. Rafael, eu acredito que o líder vai mudar. Olha a nota aí! 90,25 pontos! É o novo líder da competição. E nesse momento, ele tira o Alan de Souza da disputa por enquanto. O Alan ainda vai voltar, lógico, porque ele parou o coro dele. Ele certamente vai voltar. Vem! Vem agora o Paulo Henrique da Silva. Esse menino que representa a Britânia Goiás. Vem à porta do Tom Esnob e Júlia do Marzelo Castro. Só que esse menino, que faz parte do time Alty Gabbler, ele foi convocado pelo tricampião mundial Adriano Moraes. Agora, finalzinho do mês de maio, ele tá aqui ao lado dos seus ídolos e a partir de junho, ele vai embora para os Estados Unidos. Um jovem de apenas 19 anos sendo escolhido para montar nesse time. Imagine a cabeça dele montando junto com seus heróis. Agora, ele tem um super toro, Rafael. Tom Esnob e Júlia, que provém da genética do Esnob. Ele assina dois nomes. É um toro que nunca pulou para menos de 89 pontos e meio. E se ele fizer exatamente essa nota, 89 pontos e meio, ele assume à frente a liderança da competição. É, mas com 67,25, ele entra na zona de pontuação para o próximo round. Exatamente, ele tem 77 pontos e meio. Ele vai estar no seu fio 8. Vem preparado no portão do supermercado, seu Vicente agora. Já tá no bloco, ele tem 30 segundos, papia porteira. Vem posicionando ali. Vai no portão do supermercado, seu Vicente. Na torte da família, seu Vicente aqui. É o domingo da família. Já pulizou com o Henrique da Silva. Vai no toro agora. Até o final, vem com ele. É o Stop Júnior, rodando para trás ali. E não é com ele, palmas, americana! O que é isso, americana? Será que temos ele no Top 8 por enquanto, André? Rafael, que dificulta esse sono, como ele roda diferente dos demais. Roda, rodando para trás na contramão. 19 anos de talento e a nota! 90,65 pontos! Que recompensão americana! Que disputa pirrada, meus amigos! E vem agora Elton Toledo de Ribas do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul. Esse atleta, André, ele não tem nenhuma nota válida. Ele entrou pelo ranking porque ele não conseguiu fazer os dois segundos dos seus turnos anteriores. O que acontece agora é o seguinte, tem dinheiro em cada round, tem pontuação de cada round. Ele não vai avançar para a próxima chave, mas ele pode fazer uma boa apresentação agora e ganhar o dinheiro e colocar o ponto ainda. É o dinheiro do round envolvido em ter os pontos do Catanato Nacional e os pontos do Catanato Internacional. Ele já liderou o Campeonato Nacional por diversas etapas. Vem montando com muita dificuldade e está com uma lesão no joelho direito. Vai lá Elton! Beleza, prepara Elton Toledo, atenção mais uma vez. Vó, vó, suíli, sua neta Lavinia, que está perdida, está aqui no escritório da FIBIAR, ok? Do meu lado esquerdo, lá do direito, para que eu arque frente ao palco. Pessoal da segurança, vai te orientar aí. Elton Toledo, vem agora. Primeiro comando da companhia do Rixão Alexandre Viai. Preparando o primeiro comando, Elton Toledo. Na primeira semana, aqui de Americana, estudo foi montado por Thales Xavier por 87 pontos. Posicionando o Elton Toledo a partir de agora no portão Rio Aiki. É disputa em Americana para cima, Elton! Segundo! 30 segundos, sobe a porteira a partir de agora, 25 segundos, já voltou, vamos embora. Estou aguardando o bolseiro, portando o P.I.T. Apenas perna, 2 mil e 24, 36 anos de história. 15 segundos, já vai beirando para você. Vai chegando o... Ei! Autorizou! Vai embora, Elton Toledo, pega o seu toro, pode fazer a apresentação, vai, Elton! Infelizmente vai ao chão, Elton Toledo, com 6.17. Valeu, Elton! E aí, Elton Toledo, fica por aqui, não vai para a próxima chave, sem vencer, meu toro. Sem nota! Bom, por enquanto, André, o oitavo colocado, Carlos André de Oliveira, com 172,25 pontos. É isso? O que ele precisa agora, daqui a pouco ele vai contar, mas tem que parar no futuro que somente, pelo menos, com duas notas, vai estar na próxima fase. Só que vem aí, André, Rafael Parra, a pote do comissário do Alexandre Viagem. Rafael Parra, que veio numa campanha incrível nessa temporada. Esse Paranaense, dos dois foros voltados aqui em Americana, ele venceu um, bem com 87,75 pontos. Precisando de quanto, Rafael? 84,75 pontos para manter-se, por enquanto, vivo na confeição. Esse gol tem duas saídas na pideira, foi vencido uma vez, por 88,5 pontos. Portanto, se fizer a mesma coisa aqui, ele vai classificando no top 8 para avançar para o próximo round. Bem preparado, Rafael Parra, vai posicionando ali. Todos os olhos do portão do Matuto nesse momento. Todos os olhos fixos do Evoce, agora, Rafael Parra. É a disputa do Iron Calvore. Competitores que vão ter que avançar por quatro rounds para chegar ao prêmio final. O campeão daqui, para pôr 90 mil reais no bolso, vai precisar montar em quatro tonos. Pelo menos quatro tonos para levar todo esse dinheiro. Além da premiação, que vale, além da pontuação, que vale para o campeonato nacional e também para o campeonato mundial da FIBA. São 120 mil reais para serem distribuídos nos três dias em confeição e o campeão leva 90 mil reais, mais uma moto, Rafael Parra. Exatamente no oferecimento ali do pessoal da Eco Power. Daqui a pouco vamos mostrar certinho aqui toda a parceria com a moto elétrica. Trinta segundos. Abri a porteira agora. Ele está rodando para ele. Já vai pulizando o Matuto. Vamos embora. Fá que o parceiro do seu touro. Precora a contra-mão, afasta um pouquinho. Recupera aí. Vai embora. Agora, 5.44, 5.44, 5.44, sem nota para ele. É, o Rafael Parra começa uma boa montaria um touro, jogando ele para fora da roda, a brincadeira para manter a posição, o corpo no meio do touro. Mas não deu não, sem nota. Só para complementar a premiação que a Eco Power, a Sata, juntamente com o David, o shopping da utilidade e a Sata, juntos aí, trouxeram essa amostra elétrica que é a sustentabilidade para o campeão. Então, daqui a pouquinho, também, quando conhecemos o campeão, vai levar uma amostra elétrica a zero quilômetros. Vem aí, Marco Antônio Euguchi, representante de POA, São Paulo. Vem do touro, filho e festa do Paulo Emílio. Ele que já foi campeão da final mundial em Las Vegas, colocando no posto mais de 400 mil dólares, André. Isso aconteceu em 2018 e a sua carreira nos Estados Unidos, ele é sem ser finalista no campeonato mundial. Já passou de um milhão e meio de dólares. Já passou de um milhão e meio de dólares, portão São Paulo já vem para ele. Precisa de uma nota para lancer esse livro na confissão. Vai embora aí, vai embora, pega até o final. Capizou, voltou na posição, fala, manda ele. Final de positivo. E o Marco Antônio Euguchi, que vinha com uma nota mais baixa dos dois touros voltados de diversão, vinha com 83 e meio, Rafael. E lá em Nashville, no Tennessee, ele já ganhou esse formato de confissão do AeroFallboy em Nashville, Tennessee. 86,25 pontos na Rafa do Tacho, André. Ele é um bom, Rafael, você está fora da confissão. Bom, tudo pode acontecer, se os outros demais competidores puderem votar. Boa tarde, vamos ao Marco Antônio Euguchi, esse grande atleta do cenário mundial. Valeu, Antônio Euguchi! Meu sonho é ganhar o meu. O que é? Tá gostado já, meu Deus. Meu sonho é ganhar o meu. Vem Flávio Flávio Civieri, representante de Falso do São Paulo, vem preparado do doutor Backdrop, dono da Tio Rope em Bucking Boots. Mais um atleta que vem com uma nota válida até agora, André. É, e é um torno que tem 15 saídas, Rafael. Esse atleta tem 85,75 pontos. E um torno que tem 15 saídas, tem 6 vezes ele foi vencido por 8 segundos. Todas as montanhas perto de 90 pontos. Ele precisa de uma nota boa, Rafael. Ele precisa de 86,75 pontos. Vou colocar 87 pra ele aqui, pra pelo menos entrar no top 8 ali, por enquanto. Tudo pode acontecer pela frente. De repente, os professores invictos que ainda estão por montar, né, André? Com certeza. Pra turma, os atletas que vinham com uma montaria de sucesso dos dois todos tentados, fica um pouco mais difícil. Mas tem que dar tudo agora pra tentar manter-se na competição. Vem posicionando a partir de agora. Portando o supermercado do São Vicente. Vai controlando as emoções agora a bordo do Backdrop, mas do Rope em Bucking Boots. 30 segundos, abri a porteira. 30 segundos, abri a porteira. É, vamos ver agora. Já está chegando perto dos 20. 20 segundos agora. Ok, vambora. Vem com parado, 20 segundos, o tempo que ele abriu. Batorizou no São Vicente. Peguei ele aí agora até o final. 3.88. Atenção, equipe médica, ficará a posto dos quadros. Tudo ok? Final de positivo. Vamos desembark. Quando o toro troca a direção, ele cai embaixo do toro, leva um tijão de raspão. É um toro difícil, ele começa bem. O toro entra rodando. Na mão dele, dá a impressão de ir para a mão, corta a roda, pega um pouco atrasado. É uma pena. Os trabalhos dele ficam por aqui, sem nota. Bora. Cadê o São Vicente? João Paulo de Moraes. João Paulo de Moraes, ele vira o toro provisor do Paulo Emílio. Menino de Congonhal, Minas Gerais, vem a porta do toro, fruto de genética de todos de pula, né? É o provisor, é o filho de uma mãe explosiva que não me toque. E o pai, o lendário Mami Blue, tem três gerações de todos de pula aí. Três gerações de genética de todos de pula. Ele posiciona o portão Eco Power nesse momento. Quando o outro portão Eco Power, a galera da Eco Power faz barulha de cima. Vem preparado o João Paulo de Moraes. É o João Paulo de Moraes, dois toros montados, um com sucesso. Tem com 87 pontos. Precisa de uma bola montaria para tentar manter-se entre os oito. Para alcançar os líderes da competição, ele precisa de 94 pontos e meio. Um pouco difícil. Tem que fazer a maior nota das últimas temporadas. Exatamente isso. Agora, para entrar na faixa de casa, com brincadeira, para entrar na faixa dos oito, só uma nota 85,5, como aquele lá. Só que isso não será suficiente. E quem vem atrás dele, certamente vai superar isso aí. Foi bem, foi bem. É um toro que na roda é um toro difícil. Ele não roda fácil como os demais toros. Notem a movimentação das mãos desse toro. Quando ele põe a mão no chão, ele movimenta a paleta. Foi aí que ele conseguiu tirar o apoio do João Paulo de Moraes, que é o campeão da Confederação Nacional do Rodeio. Fica por aqui os trabalhos deles, sem nota. Beleza, valeu, valeu. Vamos agora com o Lucas Divino. Ele tem de Nova Crixá, do estado de Goiás. Sou no trinca-ferro do Paulo de Moraes. O Lucas é, faz parte do Guilherme Altengambler e é um dos mais concentrados competidores do planeta que está presente junto com a gente hoje, André. Ganhou duas etapas do campeonato mundial, é seis vezes ser a lista do campeonato mundial. Ele já autorizou, já partiu para cima. Vai o trinca-ferro, precisa parar nesse tour agora. Lucas Divino vai até o final. Ele tem uma vez que ele tem um minuto. Valô, palmas aí, americana! É, e o Lucas Divino põe mais lenha na fogueira porque ele vinha com uma parada de 89 pontos e faz uma voltaria muito sorda. Ele aperta, Rafael, ele mostra pra tu aqui que tem duas paradas, se bobear ele tá dentro. Se bobear ele tá dentro. Ele só precisa de 83,5 pra assumir, pra entrar no top, na zona de corte. 89 pontos, tá no top 8! Ele é o terceiro melhor até então, Rafael! Olha como esse formato muda tudo a cada voltaria. E agora, Paulo Eduardo Rossetti, que ainda está com a montagem, a oitava da competição. Beleza, vamos continuando, vem agora Alain de Souza, é o primeiro dos invictos a se apresentar agora. É o Alain de Souza, que é duas vezes finalista do campeonato mundial em Las Vegas, também é campeão de Barretos. Ele é campeão de Barretos, ele é campeão da Figueira Brasil em 2019. Vinícius do magnífico do André de Mogi. Um abraço ao André de Mogi, que tá aí nos prestigiando hoje. Vem sempre o prestigiado do João Frizo, aqui na americana. Alain de Souza, ele que foi o quarto, aliás, o quinto melhor da temporada 2024 da Figueira Mundial. É, é um dos irmãos do Zenir, o irmão do Alisson, também finalista do campeonato mundial, também campeão de Barretos. O irmão Gênero dele está apressando a quadra pra ele. Se ele fizer oito segundos agora, ele assume a ponta da competição. Mas, Rafael, se ele cair nesse touro, ele está fora do próximo round. Exatamente porque agora ele não tá no top oito. E somente os oito melhores é que avançam para o próximo round. Ele tem paralisador a qualquer custo agora. Mas o magnífico não admite erros, André. É um touro difícil. O magnífico do André de Mogi, o Serginho, tá ali nas correias, preparando o touro. É um touro muito bom. Tem duas saídas na Figueira Brasil, não foi vencido ainda. Beleza, vem preparando a partilha agora, Alain de Souza. Faz um magnífico agora. Portão Pura, construtora e incorporadora. E a gente em cima do seu touro ali. O André de Mogi, proprietário da companhia, o Serginho, tá ali. Controlando tudo. Vem posicionando agora, Alain de Souza, de Taupaté, São Paulo. Se ele vencer esse touro, a sua liderança pode ser o primeiro a montar em três e vencer os três. Pode ser o primeiro invicto na competição agora. Trinta segundos. Trinta segundos, pode ser a porteira a partir agora que eu mostro, Alain. Agora, autorizou no portão, pula a construtora. Vai na frente agora, segura, Alain. Vai até o final, isso é o tempo aí. Segura agora, roda um pouco mais aberto, vem segurar com ele. Aí, americano, isso chega do palmas a ele. O primeiro três por três. Posso dar uma certeza pra você, André. Independente da nota, Alain de Souza está no próximo round, André. A volta Alain de Souza pro próximo round, Rafael, 83 pontos, é o líder da competição. É o líder da competição, 83 pontos, Alain de Souza. Esse formato muda a cada momento, André. Exatamente isso. Muito bem. É a noite, é o domingo da família São Vicente, aqui ao lado do Rolando de Americana. Sempre, ao fundo dos domingos, é o domingo da família. É a festa tão importante que traz a família de Americana e toda a região junto com a gente. E desde a semana passada, nós estamos passando pra vocês que o São Vicente Supermercado vem hoje atendendo através de compras online. Você pode comprar pelo celular e dê pro Perzão, me ajuda, que ele tá fazendo compras de novo, né, Perzão? Fala pra mim, me vê, boa noite, né, Boa noite, Perzão? Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite. É tudo cumprido com o presente na festa do Senhor de Americana. Quem não sabe como comprar no São Vicente online, como é que é o site? Svicente.com.br Svicente.com.br Faz sua compra online e entrega em tudo, em qualquer lugar. Ontem ele tava preparado pelo pegar de previdência. Será que entrega aqui? Entrega! Então tá bom, só que primeiro tem que passar o cupom de esconde, né? Exatamente. Vamos colocar na tela o cerão de esconde pra você que tá aqui. Tira uma foto, peraí, já vai entrar o QR Code lá? Oi. Já chegou? Já chegou. Mas você me apertou no vermelho e já chegou? Não, velho, já tava ali dentro do meu barril fazendo a minha foto. Aí, ó, sua compra tá entregue. Valeu, família São Vicente. É o domingo da família. E esse é o QR Code pra você em casa. Vamos lá e ter o desconto, né? O desconto SV15. Que você tava regulando. Você liderou pra todo mundo agora. Já agora! Vai pegando fogo a competição em Americana. E o Miguel de Jesus vem aí. Miguel de Jesus de Campo Alegre de Goiás. Jovem talento de apenas 21 anos. Tem nas mãos o turno esnob da JK. Quanto em buco. Só que ele, André, tá naquela fase de uma montaria só até agora. Dois toros montados, um com sucesso, Rafael. Ele vem com 88 pontos e meio. Ele vem com uma nota boa. Ele não tem condições de alcançar o líder. Já que o líder está com duas montarias na frente dele. Mas, com 87 pontos e meio, ele entra na zona dos oito. Exatamente. Ele vai falando a partir de agora, então, Miguel de Jesus. Ele sabe que agora a responsabilidade é grande. O portão de Uéz já frio pra ele. Vai para a Ligia. Pega no Tomis Ponte aí. Vem lá na frente. Precisa sim de 87 pontos e meio pra entrar na zona de corte agora. Será que deu tempo ou não? O juiz vai dando sinal de negativo. Infelizmente esse sinal de negativo. Mas ele merece a tal de palmas de todos vocês. Valeu, Miguel. Valeu, Miguel. É americana, não é fácil não. Bora lá. É, e a confissão segue assim ratíssimo, Rafael. Muito bem, agora vem o norte-americano, Ezequiel Mitchell, vem aí. Ezequiel Mitchell, Rafael, o americano que vem com seis vezes finalista do campeonato mundial em Las Vegas. Um dos mais carismáticos montadores de todos dos Estados Unidos. É um estilo bonito. Ontem ele fez 87 pontos e meio, mas ele caiu na primeira noite. Ele caiu na primeira noite, vem agora precisando de 88 pontos e meio pra entrar pro próximo round. Portão pra tudo já foi pro norte-americano. Seca no sul agora, vamos lá. O americano vem fazer bonito. Infelizmente. Infelizmente não deu. Mas eu quero pedir de todos vocês. Então, incentivo, agradecimento, ele faz parte do time Austin Gabbler. E ele tem que ser bem recepcionado no Brasil. Uma salva de palmas ao Ezequiel Mitchell. Obrigado, Ezequiel. Nós estamos orgulhosos de ter você aqui no Brasil. Obrigado por vir. Ok, valeu, Ezequiel Mitchell dos Estados Unidos. Vamos lá! É, é uma pena, Ezequiel Mitchell. Mitchell tinha um bom assento no Toro, estava bem posicionado. Mas vocês vão ver, quando o Toro vai rodar, a mão dele já tinha escapado da corda. Sem a mão da corda, é perifício. Bora! O que é, galera? Solta a voz aí! O que é? O representante de Aparecida do Taboado no Mato Grosso do Sul, vem até agora, fora do top 8, André. O Orlando Oliveira já tem duas notas válidas. O que ele precisa agora é fazer 8 segundos numa nota na casa aí dos 70 pontos e meio, para assumir a liderança da competição. É, o Orlando Oliveira que é o campeão atual, o campeão de Barretos, vem montando demais. Até o momento, o Rafael foi perfeito. 100% de aproveitamento, soma 167,75 pontos. Exatamente, 167,75 pontos, ele está fora do top 8. Ele precisa de uma nota agora. Ele só precisa de 8 segundos, para fazer-se vivo na competição. É o Toro forte para a direita, ele volta com a esquerda. Foi embora, agora vem na mão da mão dele, vamos ver o que vai acontecer. Se ele fizer aos 8 segundos, ele está no próximo round. Ai! Epa, um dele. Rapaz. Fora essa competição, Ordem Oliveira. Que formato, o eletrizante, o Rafael, ele vem em vídeo, é um dos favoritos. Mas, um erro, leva o atleta ao chão e foi descartificado. Olha aí, quando o Toro entra rodando, repica o pulo, puxa ele para frente, vem na contramão e põe o atleta no chão. Sem nota. Muito bem. Vem agora, Anderson de Oliveira. Anderson de Oliveira, de novo mundo no Mato Grosso do Sul, vem à porta do ditador do Técio Miranda. Nesse mesmo estilo de formato que nós fizemos em Divinópolis há duas semanas atrás, ele saiu de Divinópolis com 120 mil reais no bolso e campeão do Last of Us. A semana passada ele colocou bastante dinheiro no bolso, o Rafael foi um vice-campeão aqui na Americana. E agora, ele só precisa de 62 pontos e meio para entrar na liderança da competição. Na salvatória, em pontos 1, é de 175 pontos e meio. Ou seja, ele, nesse momento, é o oitavo. Eu queria que ele não fique na oitava posição se ele não fizer alguma montaria agora. Rafael, ele precisa vencer esse toro de qualquer forma, para manter-se entre os oitos. Se ele vencer esse animal, terá o segundo atleta a montar em três e vencer os três. Vem posicionando ali. Mas a missão dele, Rafael, não é fácil. Não é fácil, mas se trata de Anderson de Oliveira, conhecido como Sucuri. O Sucuri é um dos atletas mais conhecidos do Brasil. Tem 38 anos, mas ele voltando como um jovem de 18. Exatamente, ao lado dos novos atletas, ele vem tanto show de montar em toros. E vem a porta do ditador. Porque ninguém conseguiu fazer oito segundos ainda a porta desse toro. Está em 20 até então. Ninguém venceu esse toro. Vem posicionando o Anderson de Oliveira. Portão do supermercado, são distante para ele. Ele volta com a mão esquerda, Rafael. Esse toro é forte na esquerda, vem voltando na mão dele. Então, ele está dentro do top 8. Só que ele entrar no top 8, na oitava posição, ele vai ficar um pouco mais para trás. E essa somatória pode ser definitiva para ele, para saber qual toro ele vai montar lá na frente. Nós conversávamos, antes de começar a competição, ele falava, eu tenho que vencer esse toro para entrar confortável no próximo round. Vem na mão dele, Rafael. Olha lá. Se ele fizer 62 pontos e meio, ele assume a liderança da competição. Mas é um toro bastante forte, ele roda a 90 graus. Nós falamos de ponta cabeça. Puxa o ponto de todo atleta para frente. Esse é o ponto forte do estouro. Beleza, estamos preparando a partida agora, Anderson de Oliveira. Campeão em Divinópolis, há duas semanas atrás. A semana passada, vice-campeão aqui. A semana passada, vice-campeão aqui em Americana. Vai posicionando o Anderson de Oliveira. Ó o que eu estou preparando o portão do São Vicente. Pegue ele em cima da mão, aí não vai cair não. Vai até o final. Segura, segura. Segura. Com a sua hora, ele está batendo em cima do toro. E a sua hora do topo, Líder. Palmas, a América. Foi um segundinho demorado, hein? Rapaz. Um novo líder de 38 anos que ele está voando, Rafael. Vamos ver os números chegando ali. O segundo atleta montar em dois e vencer os dois toros. E que facilidade que ele vence o toro. Temos um novo líder. 87,65 pontos. Assume a vota. Assume a liderança da competição. Vamos agora com o Rogério Fernandes de Paranaísta no Mato Grosso. Ele vem à porta do nome estrangeiro da Churronco em Baquibus. Falei muito desse menino essa semana. Ele apareceu no campeonato da semana passada. Ninguém conhecia o Rogério. Chegou a estrear no Lovato da semana passada. Fez do quê aqui? Saiu daqui como campeão a semana passada. E agora ele entrou na segunda posição, precisando agora de 87 pontos para ser o líder da etapa de americana do Lasko Boy. Até o momento ele está com 100% de aproveitamento. Não caiu de nenhum toro. Prestem atenção aí. E ó, só existem dois homens no planeta que ganharam o rodeio de americano as duas semanas consecutivas. Silvano Alves e Cássio Dias. E daqui, desses atletas, ele é o único que pode fazer esse evento. Ou seja, dois campeões mundiais fizeram essa proeza. Será que está aí um campeão mundial? Vem aí no portal Eco Power preparando ali. Silvano Alves. É o primeiro toro que ele cai dentro da filial. E o toro tirou a posição dele por diversas vezes. Vocês vão ver que o toro afasta ele da corda. Ele consegue recuperar a posição. Mas quando o toro entra rodando, na contramão, ele tentou. só uma vida de entrar em ação tiraram o perigo dele ele vai andando mas está entre os oito ele está na sétima posição agora sétimo colocado agora porque ele está na segunda para a sétima posição vem agora Carlos André de Oliveira ele que é de Família em Goiás o toro que ele tem nas mãos é estrela do Fundo Emílio mais um atleta inficto que precisa de uma nota relativamente alta para assumir liderança 91,25 não, relativamente não, nota alta para assumir liderança é, mas nós estamos falando de dois atletas invictos o Carlos André de Oliveira que foi o grande campeão de Campina Grande do Sul uma das melhores etapas da Filipe Air Brasil nessa temporada a bordo do estrela do Paulo Emílio que também está invicto a encontro dos invictos vem posicionando o Carlos André de Oliveira piscina no campeonato nacional os pontos de cada round são de extrema importância para ele dentro do ranking da Filipe Air Brasil ele vem do portão puro a construtora 30 segundos do Fábio e a Bordeira a partir de agora o Fábio e a Bordeira já atualizou, vamos embora Carlos André foi campeão em Campina Grande do Sul atastou um pouquinho da corda, recolva a posição, aí vai, até o final, os 8 segundos, palmas a ele americano a Filipe Air Brasil o André, quer que eu não acredito numa nota 91 Mas com a nota que ele vai ter, Rafael, ele vai estar entre os três melhores da competição Já que é o terceiro atleta a montar em três, venceu os três toros Um toro que testou ele de várias formas, entrou de um lado Ele consegue recuperar a posição quando o toro puxava ele, trocou a direção O toro até ajudou ele, entrou na mão e venceu mais um Vamos acordar os números, vamos ver Oito pontos e meio é o vice-líder da comissão É o vice-líder da comissão, ó Quem está na audiência com a gente é o Zé Ricardo, tá tudo, Zé Ricardo e Chávez Que são patrocinadores do Anderson de Oliveira A traia está ali toda personalizada e estão assistindo a gente lá Muito obrigado, Camarim e algum show pelo Brasil afora Vem aí Paulo Eduardo Roseto, ele que é de Colorado, no Paraná Vem preparando no Marrakech do Paulo Emílio Preparando ali Paulo Eduardo Roseto, que entrou na competição Na quarta posição, André Eles são a 175 pontos, ele é de uma família de competidores O pai dele montava em toros, o tio montava em toros A família é do esporte Agora ele tem um toro Marrakech do Paulo Emílio Um toro bem difícil de montar, mas nas três últimas saídas Esse toro deu condições de montaria por oito segundos Então agora ele só precisa de oitenta e oito pontos de meio Pra subir a liderança Só que agora, o Paulo Henrique, o Paulo Eduardo Ele tá exatamente nesse momento Vamos ver que ele tá na décima posição Ele está fora do próximo round Precisa qualquer justo de oito segundos Precisa nascer os oito segundos independente da nota Pra ser o líder da competição, oitenta e oito pontos de meio Fica aí e está fora da competição É tudo ou nada Exatamente, o Rogério Penâncio é o oitavo até agora E se ele conseguir agora fazer os oito segundos Ele tira o Rogério Penâncio E tira o Rogério da chance de ser campeãs duas semanas consecutivas em Americana Ele tá na mão de Paulo Eduardo Roseto Beleza, bem preparado Paulo Eduardo Roseto Esse Colorado do Paraná Um abraço aos amigos do Paraná Um abraço aos amigos de Colorado Sempre acompanhando a filha Paulo Eduardo Roseto Vai com... Daqui a pouco então Paulo Eduardo Roseto Volta pra montar no toro Sepoche do Paulo Evelho Beleza Ele tá de volta ali Vamos continuando Vambora Aí nos acompanharam pelo Instagram Meu amigo João Primo Voltou, João Primo Beleza, vem agora Guilherme e Valeiras Ele tem que vir a silunga em São Paulo Vem preparando no ramadão do Felipe Dutato Ele ontem, André Fez a melhor nota do round 90,25 pontos Ele vem víctima na competição Soma 176,25 pontos E agora precisa de 87,25 Pra assumir a liderança da competição Ele tem três anos de competição Foi vencido apenas quatro vezes, Rafael Luiz Américo Silva Na etapa de Barretes O ano passado Fez 89,75 Vambora Valeiras Ele tá na tona posição Precisa de uma nota A qualquer custo agora Vai lá, Valeiras Sem chance Sem chance Sem chance Vambora americana Vambora americana Representante de Sainz São Paulo Vem preparando no turno Tuelo da JK Puckinbo Atleta que entrou Liderando a competição, André Só que agora No momento Depois Que esse round Está quase terminando Ele é o sétimo Com 177,5 pontos Ele ainda está Dentro do próximo round Precisa de 86 pontos Pra avançar o líder da competição Exatamente Ali na frente Tudo vai se apunilar Vambora Apunizou e abriu Vambora Segura o duelo aí Até o final, Vitor Até o final, Vitor Ele pode assumir A frente da competição Palmas a ele americana Os quatro atletas Voltaram em três E vencer três Temos quatro atletas Invictos do próximo round Com 236 Ele assume a punta, Rafael E acredito que passou nisso Voltando na mão Bem, empinando a frente Mandando a garupa E ele vai até os oito segundos Fácil Vamos ver os números Do Pinto Manuel Dias Foi bem, foi bem Muito bem, André E agora Vamos com o Guilherme Valeira Que volta aos seus trabalhos agora Ele volta Para o deporte do Paulo Emílio Ele já se apresentou De opção de outro touro O que acontece com o Valeira Nesse momento Ele está na mão na posição Ou seja Ele está fora Perdão É o Paulo Rossetti Eu troquei o nome aqui É o Paulo Rossetti Que está mesmo Mas a situação não é a mesma Eu só olhei no lugar errado Aqui do computador Ele está na mesma situação Ele está em décimo lugar Se ele fizer os oito segundos Ele tira o Rogério da disputa E ele entra para o próximo round Para assumir os três É os três por três Beleza Vamos preparando Vamos levar o Paulo Eduardo Rossetti O Paulo Eduardo Rossetti Vem preparando aí Ok O Paulo Eduardo Rossetti Precisando de uma nota A qualquer custo agora 23 anos de idade Como nós habitamos Na montanha anterior O Paulo Eduardo Rossetti Foi uma família de competidores O pai dele foi um dos melhores Competidores do Brasil O tio também Na família dele Todo mundo bom Tentor Todo mundo é bom Feliz Os amigos de colorado do Paraná Vem com a gente aí Da torcida pelo grande Paulo Eduardo Rossetti Pessoal do Paraná Na audiência Com a gente também Preparando no torno de poste Do Paulo Emílio Ele vem para a disputa Agora Paulo Eduardo Rossetti E olha o detalhe Na montanha anterior Ele sabia que o toro Vinha para a esquerda Ele é um dos pontos atletas No mundo Que consegue montar Com a sua mão Ele trocou a mão na montanha Agora ele sabe que o toro Vem para a direita Ele trocou a mão na corda Vai preparando então O palestrinho do rosto Que é de colorado no Paraná Vai a corda do toro De poste do Paulo Emílio Um dos únicos atletas Do mundo Que monta com as duas mãos Eu vi poucos atletas Em 40 anos no esporte Quase 40 anos Acho que apenas 4 ou 5 atletas Não param com as duas mãos E o que é comum André? O competidor de repente Por ter uma lesão Alguma coisa Ele se atacar Fazer um treinamento E passar a montar Só com a outra mão Mas essa habilidade De montar com qualquer uma das duas Ele é o que desce Ele pode montar com qualquer mão Exatamente Ele monta bem com a esquerda E melhor com a direita Vamos ver O pessoal vai ligar no Paraná 150 segundos Agora a primeira porteira Alô Maís Alô Duan Todo mundo junto com a gente Um abraço O pessoal do Paraná Ligado com a gente Na transmissão Pelo BRTV Marcos 20 segundos Seguiu, hein? É Rafael, a profissão de cião De montadores de touro É ingraça de verdade Eu chamo a atenção de vocês Do segundo pulo Quando o touro puxa o corpo dele pra frente Um braço de equilíbrio Vem aí, ó Ele toca o touro Eu não vi Isso é considerado a pena O atleta não pode encostar o touro Ou a cerca Com o braço de equilíbrio Que pena Lutou bastante Não caiu de nada Merece vocês Uma salva de palmas Um dos melhores do mundo Um dos melhores atletas do planeta Uma salva de palmas a ele Paulo Eduardo Rosentino Infelizmente A mão tocou o touro Não vira aqui Mas merece os após de vocês Beleza? E vai lá em casa Vem meus amigos Dentro da vida O Brasil nós fazemos Lá no Rio dos Estados Unidos É um fan of the night O fã da noite Aqui no Brasil nós chamamos Incrível Ele estreou na Filiária E já foi o grande campeão De americana Bem empalado Nos últimos sete touros Ele venceu seis Vem montando demais Ele tem nas mãos Um touro bastante difícil Sem juízo Do Tércio Miranda Esse touro tem duas saídas Na Filiária E até então Não foi vencido É um touro forte Para a esquerda E esse atleta Monta Para a esquerda Exatamente os touros Desse round São touros realmente Que vem trazendo Muita informação E o que eu tenho certeza Agora é o seguinte 62 pontos Coloca O Rogério Dentro do top 4 Ele entra em quarto Se ele fizer 62 pontos Mas não é isso Que a gente quer Ele quer uma nota alta Para se manter no top 4 Aquele instante Que os outros amigos Vão fazer notas também Ele tem a atuação Nesse turno Nas duas últimas saídas Ele tem a atuação Ele tem muita nota Ele tem a atuação A partir de agora Ele tem a atuação A partir de agora No sem juízo Do plantel do Tércio Miranda Ele sabe que agora precisa de uma nota A qualquer custo Ele foi campeão a semana passada Aqui E ainda tem condições De ganhar essa semana também Ele vem com a montaria Menos que o líder De uma recuperação É agora Vai embora o turno Em sua partida Vai ser o torcedor Para o Rogério Venâncio Pegar o seu turno Em cima da mão Vai caminhando bem Vai entrar no top 4 Para avançar na competição Para cima dele aí Palmas a ele galera Põe lenha na fogueira Coloca fogo na competição O encharo de nota Já mostra o seu serviço E mostra para os líderes Que ele veio para ganhar E olha a nota Olha a nota 90,25 pontos Assume a liderança Na competição Assume a ponta O campeão da semana passada Veio para provar Muito bem Ele entrou na 8ª posição E está em 1º agora O que acontece É que vai colocando lenha na fogueira Como você falou André E vai apertando Quem vem atrás dele ali Lucas Divino De Nova Crixás Goiás 6 vezes finaliza O campeão mundial Ele vem no todo Sensação do Cércio Miranda Duas vitórias Do campeonato mundial E agora Com chance de ser O Iron Cowboy americana Ele só precisa De 89 pontos Para assumir a liderança Da competição E com certeza Rafael Esse torno Dá mais que isso Esse torno é sódio Não tem lado Para rolar Tanto roda Para a esquerda Como para a direita Lucas Divino Vai ter que estar focado Vem preparando Lucas Divino Ele não partiu Agora é com você Vai na porta Do supermercado São Vicente Uma nossa na casa Entre os 65 pontos Vai colocar no top 4 Mas Ele tem que acreditar Que os competidores Estão atrás 30 segundos Para ter porteira Os competidores Estão atrás Vão também fazer Os dois segundos E no porta A brecha Ele vai ter que tirar Associa Estou na torno Rápido Roda dentro No bairro Ele está O fio E já vem rodando Ele também prepara Do Lucas Divino 6 vezes Finalista Do campeonato Mundial da filia Campeão é Albuquerque No Novo México Posicionando aí Lucas Divino Do Wolf Gambler Campeão E outra Rocha Ele Quatro Agora O portão Do Santos Do Santos E caindo Rapaz Que torino Doido é esse Rapaz Olha Então Real right De São Miguel Do Vaporé Na Rondônia Três pontos Voltados Até então Venceu dois Acumulou 179,25 pontos Carlos André De Oliveira Agora é o quarto Carlos André De Oliveira Está na zona De corte Com 255,65 pontos Ok Então O que acontece Agora É que o David Ele precisa Agora fazer Oito segundos André E fazer uma nota Que realmente Possa Entrar Dentro do Top 4 Com fogo Prova O salmínio Da competição Ele precisa De 87,25 pontos Ativo Da fortaleza Do Cal E do Bessola Daqueles que Da Línea Cadas Município De Amparo Esse animal Tem três saídas Está invicto Ele precisa De uma boa nota Agora 87,25 pontos Troca Está na liderança 76 pontos De meio Coloca No top 4 Na quarta Posição Que não vai garantir Nada Muito, muito Por muito tempo Para ele E pela atuação Do Estouro Rafael Estouro Dá uma grande nota É provém De genética Filho do Xandu Vamos lá David de Souza A posição de A posição de Vamos lá Que bom Agora Em cima Em cima Da sua mão Controlando Legal David Até o final Fala No toro Palmas A Americana David de Souza Será que ele entra No top 4 Agora Vamos ver a nota Dos juízes Ele monta bem Rafael Quando o toro Puxa ele Para frente Ele compensa Empurrando o corpo Para trás Quando o toro Abaixou a garufa Ele compensou Para frente Ele tem um balanço Com 86 pontos De meio 86 pontos De meio É o vice Líder Da convenção E nesse momento Rafael Carlos André Oliveira Está fora Muito bem Só que olha Quem vem aí Senhoras e senhores Com duas notas Válidas Até agora Paulo Henrique Da Silva Ele que é o recém Contratado Para o time Austin Gabbler Só que o sorteio Botou um encontro Para a gente aqui Que eu tenho certeza Que os fãs De montarias Em touros Querem ver Essa montaria Ele tem nas mãos O touro Extrapolar Do Paulo Emílio Filho do lendário Pipa Um dos melhores Touros Da história Desse esporte A mãe desse touro É uma produtora De 3 ou 4 Touros De final Em todo o Brasil A mãe dele Provei da genética Não de toque Com explosivo Portanto é o touro Fruto de genética De pulos E prestem atenção Na saída E agilidade Que esse touro Tem nos pulos O forte desse touro É a saída É a saída Que derruba A maioria dos acessos Foi montado Apenas uma vez Por Felipe E o Paulo É a saída Nesse momento Ele está na sétima posição Na etapa Se ele cair Desse touro Ele está fora Da disputa No próximo round Esse touro foi montado Quatro vezes Com sucesso Somente uma vez Somente uma vez Conseguiram Ficar os oito segundos A porta desse touro E como ele já faz parte Do Austin Gambler Ele conheceu Os seus títulos Dessa semana Olha só A ajuda dos todos Integrantes do Austin Gambler Estou destruindo ali André Está o time inteiro Ajudando Um jovem De apenas Dezenove anos De idade Já com projeção Internacional Projeção Internacional Os Estados Unidos Já vinha acompanhando O trabalho dele aqui E o Austin Gambler Na escolha Do Threat No posicionamento Que eles tiveram Para a escolha Dos competidores Eles não tiveram Nenhuma dúvida Queremos Paulo Henrique E ele tem 30 segundos Para abrir a porteira A partir de agora Rapaz Meu Deus Mas olha o touro Que pula esse touro Também da competição O touro de genética Forte Notem que ele espina A frente A frente dele é muito alta Quando ele entra rodando Ele abaixou a garupa Essa baixada Na garupa Pastore Da qual ele tirou A posição do atleta Infelizmente Sem nota Está fora Muito bem O macaco O macaco do André O macaco do André de Mogi Esse atleta Tem torcida Do Vale do Paraíba Que está aqui com ele O pessoal Está torcida Pelo Alan de Souza Preparando e precisando Agora Ele pode ser O primeiro invicto Na comissão Até então Ele foi perfeito Montou em 3 touros Venceu os 3 A foto de um touro Que aqui em Americana Semana passada Foi montado Com sucesso Por 90,75 pontos Ou seja Qualquer nota agora Coloca o Alan de Souza Na liderança Da competição Porém Se ele vai ao chão Ele está fora Da disputa Do Iron Cowboy E é o dono Rafael Que vem para a direita Na mão Que ele segura A corda De montaria É uma chance a mais Para esse grande atleta Que é duas vezes Finalista No campeonato mundial Tem hora preparando Então Alan de Souza Vem no portão Vem vai vir Prepara Alan de Souza Vai com você A chance agora Para avançar A disputa No próximo round E depois Quem sabe O round é decisivo Alan de Souza Está atento ali Ele para O campeonato Está encostando Não está dando chance Para ele descer a perna Agora deu a posição Vai autorizar Agora Alan de Souza Vai abrir a porteira Segurou e saiu Agora Alan de Souza Pegando tudo até o final Vai caminhando bem Vai fazendo a minha Segura Vai sair Vai sair na meia Escana Alan Alan de Souza Pega fogo A competição Meus amigos 4 touros montados Temos 4 com sucesso Temos um novo líder E vamos ver os números Aí André Que montaria fantástica Na mão dele Não dá brecha Para o toro 88,65 pontos 88,65 Ele acaba de tirar O Anderson de Oliveira A disputa A disputa Tem um horário A vencer Ele é o primeiro Invicto Na convenção Vem agora Carlos André De Oliveira Ele tem que ir Para a menina Goiás Toro gatilho Do Tércio Miranda Ele precisa Rapaz Ele precisa de 31 pontos Para assumir a liderança E colocar o Alan Na segunda posição Até então Ele foi perfeito Montou em 3 touros Venceu os 3 São lá 255,75 pontos Aposto Do melhor Toro de Barretos Do ano passado Bem preparado Carlos André De Oliveira Ele é o pincelido Do campeonato nacional Entrou agora Na terceira posição Entrou em terceiro Nessa disputa E por enquanto Carlos André Ele está Fora da disputa Porque ele está Na sexta posição Ele precisa Na terceiro Se for a qualquer custo Um tolo de genética Rafael Ele é filho Do turango Do Juvenal Contra o Leis E uma vaca Cancun Do Júnior Zambelini Genética Do nosso amigo André Silva Vem posição Do Carlos André De Oliveira Essa voltaria agora Somente 8 segundos Ao que ele precisa Para voltar ao top 4 Só que uma nota Maior Sem dúvida alguma Vai colocá-lo Com certeza Para o próximo round É um tolo forte Para a esquerda Ele monta para a direita Foi o melhor tolo De Barretos Do ano passado Se os 4 invictos Fizerem os 8 segundos Os 4 invictos Avançam Evidentemente Para o próximo round E o Carlos André De Oliveira Se ele cair Desse turno Agora ele está Fora da disputa E o clock Já bateu para ele 30 segundos Para a porteira Agora já autorizou A parte do partido E o Carlos André De Oliveira Vai no seu tolo Agora até o final Na contramão No balanço do tolo Encontra o eixo E segue quem sabe Na liderança agora E com uma montaria dessa Rapaz Um tolo difícil Tirando ele da corda Ele brincando para você E leva 87 pontos Temos um novo líder Assume a liderança Da competição Toque agora meus amigos Nós temos Na 4ª posição Dane de Souza Na 3ª posição Rogério Renanço Vice-líder Alain de Souza E o líder Carlos André de Oliveira Vamos agora Com o Anderson de Oliveira Que está invicto Até agora E ganhou esse formato De confeição Em Divinópolis Há duas semanas atrás Há duas semanas atrás Ele deixou a cidade Divinópolis Com 120 mil reais Exatamente Agora ele vindo Todo o Polo Sul Do Marcelo Castro A semana passada Ele foi o vice-campeão Aqui em Americana Rapaz Bem balado Um montão demais Até o momento Está invicto 3 por 3 Reposicionando agora Anderson de Oliveira Todo o Polo Sul Do Marcelo do Marcelo Castro O tolo forte Para a esquerda São 12 saídas Desse tolo Só foi vencido Duas vezes Por Arturo Tanioli E agora Se ele fizer Os 8 segundos Ele vai tirar O David de Souza Da confeição E aí No próximo round Somos todos Os mais comentados Da atualidade No Brasil O atleta Que o mundo inteiro Está de olho Ele é técnico Ele é forte Ele não dá chance Para todos Tem 38 anos E aquele ZRC Zé Ricardo e Thiago Que são os apoiadores E patrocinadores Dei a turma De sucesso no Brasil Zé Ricardo está acompanhando A gente lá André Um abraço Um peça grande Que são incentivadores Desse esporte O tolo Colou no greço A corda dele Saiu de posição E pediu autorização Para o juiz Está ajudando Incentivando ali Flavinho Viana Está lá em general Salgado Nos acompanhando Flavinho Viana Que é um grande fã 30 segundos Para a ponteira Agora Vamos para o Sucuri Esse vai correndo Para você Autorizou O portão Passou Vamos para o Sucuri Pega ele A decisão De Oliveira Dá contra a mão Voltou agora Olha o posicionamento Dele Até o final Vamos ver com o juiz Sinal de Negativo Eita Não deu sorte O Anderson de Oliveira Os grandes talentos Do cenário nacional E mundial Saindo para os Estados Unidos Também Já vai defender O time Néstor E o atleta Que todo mundo Estava apostando Que ele seria O grande campeão Nesse formato E ele estava indo muito bem A troca direção Veio Conseguiu Afastar um pouquinho Da corda Que pena Anderson Está fora Do próximo round Vem aí Vitor Manuel Dias E que de Sala São Paulo Vem preparando No turno grego Do André De Mogi É como a gente fala Os invictos Aí Um invicto caiu Já está fora Da profissão Tudo vai acontecer E se for ver Do próximo round Para frente Nesse momento Vitor Manuel Dias 05 Ele entrou O liderando round Já foi o troco passado Se ele cair Nesse torno Rafael Ele já está fora Do próximo round Exatamente Por enquanto Os quatro que avançam São Carlos André de Oliveira Alain de Souza Rogério Venâncio E David de Souza São os quatro atletas Que estão por enquanto Avançando na competição Se ele parar Nesse torno Ele fura Os invictos E assume A liderança Vai lá Preciso de 77 Ponto de meio Já atualizou O pato pra cima Do seu torno aí Vai até o final Segura Vitor Segura Vitor 5.61 E o Vitor Está fora Da disputa Do Iron Cowboy É rapaziada Ele vinha até E colocou Entra rodando Jogou ele um pouco Na lateral E entrou rodando Na contramão dele Ficou um pouquinho Fora de posição Na hora que ele precisou Da corda A mão dele Escapa É uma pena Foi como nós falamos Na abertura do round anterior Quem está na frente Pode cair Quem está atrás Pode ultrapassar E foi exatamente isso Está fora a nossa mesa Muito bem Se eu não estiver enganado Aqui Logicamente Vamos ver Se os confedores Estomados Vai montar Essa aí É a Você está vendo Na tela Carlos André É o primeiro Com isso Ele vai montar O conquistado Do Terce Miranda Alain de Souza É o segundo Vai montar Reza a lenda Agora Agora meu filho Vai pegar fogo De verdade Só que agora Senhoras e senhores O que vai acontecer O seguinte Neste round São quatro competidores Certo? Desafiando os todos Mais complicados Vamos dizer assim Do cenário Daqui do Brasil E aqui de Americana Neste round Você vai esquecer agora André Tudo que aconteceu agora A somatória de pontos Que vem até aqui Só vai servir para a gente Para saber quem monta Encontrou Qual posição Vai entrar Certo? Praticamente Volta a zero pontos Agora Quem parar Nos toros No próximo toro Avança Para o próximo round Muito bem Quem cair no toro Está fora Da disputa E aí nós teremos Um final Com um Aliás Com dois Ou até quatro Vamos supor Que os quatro competidores Passam os oito segundos Eles avançam Só três fizemos Três avançam Dois Assim Agora Se só um Parar agora Os dois segundos Aí o outro Vai entrar na final Pela somatória Aí sim Busca a somatória De pontos Ok? Bem Meus amigos Nós tivemos agora Recentemente Nos Estados Unidos O draft de escolha Dos competidores Que vão concor Os times Para a temporada 2024 E aí Esse draft Aconteceu Ali no finalzinho Do mês De Do mês Agora De maio E alguns atletas Foram anunciar E nesse montava Onde ele estava Brilhando E Ele chegou E já foi o grande campeão Aqui americana Pode ser o terceiro homem No mundo Ser campeão Duas vezes Consecutivas Aqui americana No mesmo ano Para isso Ele precisa Também Eu sou o comandador Que vem para a esquerda Rafael Ele monta com a esquerda Uma manobra mais fácil O torno E o gol Nunca se viu Aqui no primeiro Dia de proteção E se ele fizer agora 76,25 pontos Ele vai para a liderança O que isso Só vai colocar Para ele A posição do torno Que ele vai montar Certo? Na sexta-feira Coloca 90 E vem Rapaz Que que é isso? Segura Segura Ah 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 7,48 segundos Rafael 7,48 segundos Infelizmente Que pena Rapaz Rafael Eu acreditava Que ele estava Parando nesse toro Porque a velocidade Do toro Foi crescendo Olha o braço E equilíbrio dele O pescoço do toro Ele manda o braço Para entrar Mas aí Ele pede a corda Mas ele não larga da ponta Enquanto ele estava Com contato Com a corda Ele estava valendo O relógio não parava Mas quando a mão escapou Totalmente Olha lá Olha lá Ainda estava valendo Aí foi parado O relógio Sem nota Sem nota Para ele Infelizmente Uma sala de palmas Rapaz Valeu Rogério Bem Nós teremos uma final Entre Alain de Souza E Carlos André de Oliveira Final de invictos Final de invictos Só que agora O que precisa É saber Quem vai Em qual toro Para a disputa final Então agora Precisamos saber Quem monta no revanche Quem monta no semelhante Que são os dois toros Para os líderes Que vão entrar Na próxima disputa Alain de Souza Vem aí A porta O que reza a lenda Da JK Esse touro É o segundo encontro Desses dois São sete anos De competição Desse animal Foram 25 etapas Ele pulou 40 vezes Rafael Foi vencido Por oito segundos Apenas Seis Seis vezes Ele foi vencido Por oito segundos E uma delas Foi na final Da primeira Brasil em Brasília Para 92 pontos Com Alain de Souza O primeiro A vencer Reza a lenda Foi esse cara Será que ele faz de novo? O primeiro Homem a fazer Oito segundos A porta do Reza a lenda Foi ele E se ele fizer agora Somente os oito segundos Ele fica em primeiro Na confissão E primeiro Coloca ele Para montar Na final São refonte Do Térgio Miranda Eu só não tenho lado Para rodar Rafael Mas Ele é mais forte Para a direita Será que vem Na mão dele de novo? Está no bloco E tem 30 segundos Batei a porteira Ele segura a porta Para a mão direita Ele foi parado Alain de Souza Então Aterra ao Paulo Vinte segundos Agora Quinze Quinze segundos Agora o tempo Vai correndo Rapaz Não deu Não deu Cinco pontos E sete nove Ele enganou Completamente O Alain Rafael Olha a saúde Desse touro Olha a longevidade Dos animais De pulo Sete anos Pulando Nos melhores Eventos Do Brasil Só foi vencido Seis vezes E ele derruba Um dos melhores Atletas No mundo Isso é Bons Tratos Aos anuais Muito bem Só para vocês entenderem Até agora Os três atletas Caíram dos seus toros Os três atletas Mas vamos ter um final De dois atletas Carlos André de Oliveira Vem aí Carlos André agora Ele vai montar na final Ele já está em primeiro Não muda essa posição Ele vai contar No todo o revanche Do Tércio Miranda E depois O Alan de Souza Mais no semelhante Do Felipe Do Tato Só que agora O Carlos André precisa Porque se ele cai Desse touro agora Tem dinheiro Para o round valendo E tem pontuação Para o round valendo Isso André? Exatamente Agora e pontos Para o campeonato nacional E pontos Para o campeonato internacional Além do dinheiro Que não é pouco Em cada round Começado Do Teste Mirada Vamos lá garoto Vamos lá Segura Olha Rapaz Rapaz 4.12 segundos E o cobiçado Olha a saúde Desse touro Meus amigos Olha a saúde Olha os bons tratos Olha o bem-estar Dos animais Que estão em americanas Já Produto de genética De polo Filho de uma vaca Do Carlos Padilho Uma genética Bem antiga Olha Que lindo Rapaz Vamos A partir de agora Preparando para o próximo Round Onde um dos dois atletas Vai sair daqui Simplesmente Com 90 mil reais Além de técnica Rapaz Além De tudo que um atleta Precisa E o preparo físico Serão quatro touros Serão quatro touros No único dia Quatro touros Somente nessa noite de hoje Só que tudo começou Desde a sexta-feira Com mais de trinta atletas Passando tour a tour Mais de trinta atletas Para agora Somente dois Virem para essa disputa E pegar a pregação Só para um deles De 90 mil reais 90 mil reais Quem tem o melhor preparo físico Um desses dois atletas Será o Iron Cowboy Um desses dois atletas Vai sair daqui a pouquinho Com 90 mil reais E aí Vamos conhecer já já Quem será o Iron Cowboy Americano 30 mil reais Para o campeão E o Carlos André De Oliveira Vem aí Já montaram em três touros Já montaram em três Hoje É o quarto touro De cada um desses atletas Os touros Estão invictos O Carlos André Foi finalista Em Divinópolis No mesmo formato De competição Dois atletas Experientes Eles vêm agora Não tem como Não ter revanche entre eles Porque principalmente O touro chama revanche agora Eles agora Quem fizer a melhor nota Ou um pará Ou cair Quem fizer os dois segundos Vence Ele vendeu o revanche Do Céssio Miranda Dois anos de competição Esse animal São oito saídas Oito tentativas Ninguém montou Esse touro Por dois segundos Carlos André de Oliveira Você vê na tela grande Na segunda tela Você vê a imagem Flavão de Souza Já se preparando Para sua montanela De a pouco Quem tem o melhor preparo Quem tem mais sangue frio Já foram quatro touros E eles caíram só No round anterior Vambora então A partir de agora Carlos André de Oliveira Vai embora Vou ver caprichar O seu touro agora Pegou na contramão Vambora Passou demais Hum Não deu Não deu Não deu Não deu Rapaz Olha Aí Vambora O seu touro Foi no braço Que ele segura a corda Reserva um tranco Pode Tira ele de posição E ele vai ao chão Sem nota Bem meus amigos Pela somatória de pontos Carlos André Está na frente Porém agora Alan de Souza Precisa De oito segundos Apenas Para ser o campeão Do Byron Calvore Em dois mil e vinte e quatro Oito segundos Para pôr a mão Em noventa mil reais Oito segundos Para ele ganhar A fivela de americana Dois mil e vinte e quatro E no formato Que exige muito Dos competidores Muito preparo físico Muita frieza Mas ele é acostumado A grandes competições Campeão brasileiro Pela Fibia Brasil Campeão brasileiro Da Fibia Brasil Em dois mil e vinte e nove Carlos André Ali atrás É o líder Conversa com o fisioterapeuta Da Fibia Brasil E aqui o Alan de Souza Só precisa de oito segundos Para ser o campeão A bola de um touro Muito difícil São mais de dezoito Tentativas nesse animal Somente quatro parágrafos Somente quatro notas Mas a última apresentação dele Foi para quanto André? Noventa pontos e meio Aqui em americana Paulo Eduardo Roseto Venceu esse touro Por oito segundos Vem posicionando Alan de Souza agora Esse touro Vem para a esquerda Rafael Alan Volta para a direita Mas não é difícil Pode ser difícil Mas não é impossível Que ele é um dos melhores Do mundo Ele é o quinto melhor Do mundo Na temporada Dois mil e vinte e quatro Trinta segundos Pobre a porteira Ele está no foco Agora Vão para o Alan de Souza E calma até São Paulo Oito segundos Para ser o campeão Oito segundos Para ser o campeão Vou autorizar agora Está correndo para você Autorizar o Alan de Souza Vem para agora Segura até o final Vamos embora Vem na sua mão E oito segundos Para ser o campeão Segura lá Segura lá Até o final Até o final O campeão E aí, pessoal. Vocês viram aí? Rapaz. Gostei, hein? Gostei muito, muito, muito mesmo, hein? Rapaz, que bela. Que bela boiada, hein? Rapaz. Bela boiada. Os cowboys são ótimos. E se você gostou, porque eu gostei. É, eu gostei, eu gostei. Quem é que não vai gostar, né? Eu gostei. Pra quem gosta de montarias, de rodeio... Tem que gostar. Tem que gostar mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, vocês vão lá, dá seu like, se inscreve e compartilha. Não deixem de se inscrever e nos ajudar aí, tá? Compartilha aí. Positivo, gente? Se inscreva. Deixa seu like. Ajuda o véio aí. Fiquem com Deus. Deus é bom a todo momento. A todo momento, nosso Deus é maravilhoso. Bom. Fica com Deus. Jesus nos ama. Até o próximo rodeio. Tchau. Tchau.